O Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco, CES, P, é um órgão colegiado de caráter permanente, paritário e deliberativo. Dada a necessidade, o CES, P, realizará a eleição para a renovação do bienio para as entidades e organizações, representantes da sociedade civil organizada, na modalidade online. Contamos com vocês, usuários, trabalhadores e prestadores do SUS. Inscrições abertas de 12 a 30 de março de 2021 Verifiquem todas as documentações necessárias e fiquem atentos aos resultados preliminares de, aptos e, inaptos, no dia 1º de abril. Para mais informações acessem o site www.ces.saude.pe.go.br Essa modalidade reforça a necessidade Do distanciamento social Caso não seja possível realizar sua inscrição online, envie a documentação via CDX10 Ou realize o agendamento presencial pelo telefone 081-3184-4211 As eleições serão online, seguindo o fortalecimento do controle social de Pernambuco neste processo democrático Contamos com sua representatividade Composite Obrigado.